Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês uma forma de como você pode estar identificando a versão do Android do celular de vocês pessoal E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar identificando ou sabendo qual é a versão do Android dos seus dispositivos, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E bom pessoal, para você estar verificando a versão do seu Android é um processo bem simples Primeiramente, vamos estar vindo aqui nas configurações Vai estar vindo aqui nas configurações E aqui em configurações, você pode estar procurando por a aba de sistemas Vai estar localizando aqui, você pode clicar E aqui na aba de sistemas, vocês podem ver que tem essas opções Mas aqui vai estar aparecendo a opção de atualização do sistema Então, basta você clicar aqui Ele já vai estar verificando atualizações disponíveis que você tem no seu dispositivo Mas aqui também ele já vai estar mostrando basicamente a versão do seu Android No meu caso aqui, eu estou na versão do Android 12 Uma versão Go, na verdade, que é uma versão bem mais light do sistema Que vai estar meio que trocando os aplicativos, por exemplo, do Google Google Assistente Esses aplicativos em si, por uma versão mais light que a versão Go deles É uma versão bem mais leve Por causa desse dispositivo aqui não ter um armazenamento muito alto E um processado muito eficiente Então eles meio que trocam por essa versão mais leve no sistema Mas eu estou na versão do Android 12, a versão Go Caso apareçam as atualizações disponíveis Você pode estar vindo aqui na opção de verificar atualizações E ele vai estar procurando atualizações disponíveis no seu dispositivo Você pode ver que ele vai estar iniciando No meu caso aqui não tem nenhuma coisa mais recente No caso seria a 12 Porém, acredito que dê para atualizar para o Android 13 Depois de um tempo Acredito eu que possa fazer isso Caso não, você vai permanecer no Android 12, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu! Obrigado! Obrigado!